Olá pessoal, nesse episódio de Veículos e Histórias, vamos conhecer a Mac. A famosa fabricante norte-americana de caminhões é notória por seus produtos muito robustos e que também faz seus próprios motores, ao contrário da maioria das compatriotas que só usam mecânica terceirizada. Mas antes de começarmos, peço para que se inscrevam no canal e ative o sininho para sempre acompanhar conteúdos como esse. Então, vambora! John Mack, também conhecido por Jack, nasceu em 1864 em Mount Cobb, no estado da Pensilvânia. Aos 14 anos, começou a trabalhar na ferrovia Erie Railroad e por lá desenvolveu experiência com maquinária industrial. E se saiu tão bem que trabalhou como engenheiro num navio a vapor no Panamá. Ao voltar para os Estados Unidos em 1890, consegue um emprego na Fala St. Barry, uma fábrica de carroças que ficava no Brooklyn, Nova York. Em 1893, Jack compra a fábrica onde trabalhava junto com seu irmão Augustus, também conhecido como Gus. No ano seguinte, o irmão William também entra na companhia. O veículo é um dos primeiros ônibus dos Estados Unidos. E em 1902, a empresa passa a se chamar oficialmente de Mack Brothers Company. A produção de seus ônibus começou a crescer e em 1905, os irmãos decidem mudar para instalações maiores e se mudam para Allentown, no estado da Pensilvânia. Nessa mesma época, a empresa faz a marca Manhattan, que também foram seus primeiros caminhões. Nessa mesma época, outro irmão da família, o Joseph, se junta à companhia e faz ela entrar no mercado de ações. Em 1910, Charles, o último irmão da família Mack, se junta aos negócios e deixa de usar a marca Manhattan para se tornar apenas Mack. E desenvolve o seu primeiro caminhão de bombeiros. Com um crescimento muito rápido, em 1911 fazem aliança com a empresa suíça Sauter para fabricar caminhões. Em 1912, a Mack adquire a Hewitt Truck de Nova York. E em 1916, a empresa lança o modelo AC, que substituiu os antigos Manhattan. O modelo foi o primeiro da marca a adotar a linha de montagem. O produto era muito simples, robusto e valente, que se tornou um grande sucesso. O design peculiar foi feito por Edward Hewitt, o fundador da Hewitt Truck que a empresa havia comprado. E muitos modelos foram para a Europa durante a Primeira Guerra Mundial para ajudar os militares norte-americanos. Os veículos eram tão bons que o exército britânico também os encomendou. E os Tommy, como são chamados soldados ingleses, apelidaram o AC de Bulldog, por causa de seu design peculiar que lembrava a simpática raça de cães. O apelido pegou de um jeito, que em 1921, a companhia passou a adotar o Bulldog como mascote. E o nome da corporação passa a se chamar Mack Trucks em 1924. No mesmo ano, John Mack falece no acidente de automóvel em Weatherly, no estado da Pensilvânia. Os modelos AC e o menor AB ajudaram a firma a crescer muito, e muitas inovações eram dotadas nos modelos que só melhoravam ainda mais a reputação. Eles foram os primeiros a adotar filtro de óleo no motor, freios hidráulicos e calços de borracha nos chassis para absorção de impactos. Em 1927 desenvolveram o modelo B, um modelo mais pesado para transporte rápido de cargas. Em 1929 a empresa passou a fabricar carretas para caminhões, e em 1932 o engenheiro-chefe da MEC, Alfred Fellows Mejory, estava de licença da empresa se recuperando de uma cirurgia, e nesse tempo desenvolveu e patenteou o famoso ornamento de Bulldog, que passou a ornar todos os caminhões da marca a partir de então. Em 1936 surge a série E, que são caminhões médios disponíveis nas versões bicudo e semi-avançado. E em 1938, o modelo AC, que pôs o apelido de Bulldog na corporação, sai de linha, após vender mais de 40 mil unidades. A essa altura, a companhia já estava aposentando a transmissão por corrente em favor do eixo Cardan. A MEC também estava equipando caminhões com freios nas quatro rodas. Outro grande avanço na companhia era o desenvolvimento de motores diesel. Diferente da maioria das fabricantes norte-americanas, a MEC decidiu fazer seus próprios motores, ainda que oferecesse motores terceirizados como opção. Há muito tempo, a MEC já fazia motores da gasolina. E o primeiro motor diesel foi o ED519, um motor de seis cilindros e 8.5 litros que desenvolvia 131 cavalos. Na Segunda Guerra Mundial, a empresa desenvolveu muitos veículos militares, como a série NO, que tinha tração 6x6 e fez diversos trabalhos como transporte de carga, munição, além de guinche e transporte de tanque e soldados. Após a Segunda Guerra, os caminhões MEC vendiam muito bem no Brasil na condição de importados, e sua fama de robustez se espalhou pelo país. Ainda nos anos 40, a MEC havia se interessado na Fábrica Nacional de Motores, que estava ociosa na época, pois sua fabricação original de motores e avião para a guerra já não tinha mais serventia. A empresa norte-americana exigiu controle de capital da companhia e até cogitou em fabricar tratores desenvolvidos pela FNM, chamado de MSTM, que chegou até a ser testado nos Estados Unidos. No entanto, a estatal e a MEC continuaram no impasse por muitos anos, e no final nem os caminhões da norte-americana foram fabricados, que acabou ficando a cargo da Isota Fraschini e depois da Alfa Romeo, e o inédito trator ficou só no protótipo. Em 1953, lançaram o Série B, que não tem nada em relação ao modelo desenvolvido nos anos 20, que foi descontinuado em 1941. Esse modelo era bem mais moderno, com linhas arredondadas, e era vendido em muitas configurações, incluindo caminhões de bombeiros e ônibus estilo jardineira. E no mesmo ano lançam o modelo H, um cara chata que ganhou o apelido de colhedor de cereja por causa da cabine ser bem alta. Suas mecânicas variavam do modelo a gasolina de fabricação própria para os motores diesel da Cummins, e uma notória família de motores de ótima reputação, chamada de Thermodyne. Os Thermodyne, na verdade, são motores da Scania Vabs. O modelo de seis cilindros em 11 litros é praticamente o mesmo D11 tão famoso no Brasil. A parceria surgiu em 1950, quando a MEC começou a produzir os ônibus urbanos C-50 na Europa, que era comercializado por lá como Scania Metropol. Como os Scania já possuem injeção direta, a MEC pegou o projeto da empresa sueca para comercializar nos Estados Unidos. Também chamados de ND673 e ND711, esses seis cilindros foram muito bem aceitos. MEC pegou o projeto da C-50 na Europa, Outras versões menores do Scania Vabs também foram vendidas pela MEC nos modelos menores da marca. Em 1956, a companhia compra a Brocway Motor Company, uma renomada fábrica de caminhões fundada por William Brocway. Com a aquisição, a empresa também passou a adotar um cachorro como mascote, nesse caso um Husky siberiano, que é uma raça de cães famosa por puxar trenós em regiões frias. Em 1958, o ornamento Husky passou a ser adornado nos caminhões da marca. Na mesma época, a MEC desenvolveu os enormes caminhões LRV-SW, que eram caminhões para o uso off-road de cargas indivisíveis, que eram equipados com enormes motores Cummings V12 de 24 litros. Em 1959, a MEC lança a Série G, um cabine avançada que foi o primeiro da marca a adotar o alumínio na carroceria, um material que era já amplamente utilizado pelos seus concorrentes. No entanto, o modelo foi vendido somente por quatro anos, já que em 1962 surge o Série F para substituí-lo. Por incrível que pareça, o seu sucessor voltou a usar aço na cabine de seus modelos. Em 1960, a MEC para de fabricar seus ônibus. Os produtos eram considerados de alta qualidade e super duráveis, assim como seus caminhões. Mas a concorrência, que era acirrada e oferecia produtos mais baratos, fez sua vida no ramo ficar difícil. E após praticamente 60 anos, decide focar seus esforços somente nos caminhões. Nesse mesmo ano, lança um Série M, que é o maior caminhão já fabricado pela empresa. Designado inicialmente para trabalho de basculante, logo se tornou um dos favoritos para transporte de cargas invisíveis. E seus motores eram variados, dentre Detroit Diesel e Cummings. Em 1963, a MEC inaugura uma fábrica em Brisbane, na Austrália, onde os grandes caminhões se consolidaram no país, principalmente como road trains. Em 1964, a MEC apresentou seu novo motor Thermodyne ND-864, um V8 de 14.2 litros, que desenvolveu em conjunto com a Scania. Esses V8 também foram muito bem aceitos e estava disponível para toda a linha pesada. Mesmo com uma linha de motores consagrada, a empresa disponibilizava motores terceirizadas e outras fabricantes, então podia vir também com Detroit Diesel, Caterpillar e Cummings. Em 1966, o Série B se despede, sendo um dos maiores sucessos da empresa, que vendeu 126.745 unidades no total. O novo modelo da marca, o Série R, veio para substituí-lo, que tinha linhas menos arredondadas e se provou um sucesso à altura. No mesmo ano, são inauguradas novas fábricas, em Oakville, na província de Ontario, no Canadá, e em Hayward, no estado da Califórnia. Em 1967, a linha de motores Maxi Dine foi incorporada à linha. Os motores agora desenvolviam o torque máximo a meros 1.200 RPM, muito mais baixo que os fabricantes da época, que era a versão norte-americana do cultuado Scania DS-11. Em 1969, a Scania lança o DS-14, que seria a versão evoluída dos Mac iniciada em 1964, denominada de NDT-865. A principal diferença visual dos motores é a tampa dos cabeçotes, onde os Mac possuem quatro tampas, enquanto que os Scanias têm tampas individuais. Em 1970, é inaugurada a nova sede da corporação, que continua em Allentown, na Pensilvânia. Em 1974, a empresa lança o Cabover Cruise E-Liner, um modelo mais luxuoso e requintado, que gradualmente substituiu o Série F. Nessa mesma época, a Mac tenta o mercado brasileiro novamente, aproveitando a vinda da Cummins ao Brasil quando comprou a fábrica de ônibus da Maguirus. A ideia era de fazer caminhões off-road em conjunto com a fábrica de ônibus da Cummins em Simões Filho, na Bahia. Como a Cummins do Brasil também já estava fabricando os motores Série N855, que os Mac usavam nos Estados Unidos, a nacionalização seria fácil, porém, logo esses planos foram abandonados. Em 1977, lança um robusto e luxuoso Super Liner, que foi um produto resultante de um conflituoso desenvolvimento entre a Mac e a Brockway. O relacionamento entre as duas corporações era muito complicada, principalmente por questões trabalhistas. E então, em 1977, a Mac descontinua a marca Brockway. E o último caminhão da marca, um AV762TL, saiu da fábrica em 8 de junho daquele ano. Em 1978, lança uma série MC e MR, uma série de caminhões com cabine avançada para trabalhos como coleta de lixo, construção, entregas urbanas, além de ser muito usado como veículo de bombeiros. Em 1979, a corporação Renault compra 10% da Mac. A corporação francesa estava fora do mercado de caminhões desde os anos 50, mas no final dos anos 70, decidiu voltar ao segmento depois de comprar as compatriotas Savian e Berlier. Em 1982, a Renault compra mais 10%, ficando agora com 20% da Mac. E no mesmo ano, lançam o MH Ultraliner, que usa fibra de vidro com reforço estrutural em aço, que deixou o veículo leve e resistente à corrosão. Em 1983, a Mac volta a abrir seu capital financeiro e a Renault aumenta a participação em 40%. Isso ajudou muito a corporação francesa a voltar a trabalhar com caminhões pesados, já que eles eram equipados com os consagrados motores Mac. Em 1987, a empresa norte-americana aperfeiçoa seus motores e lançam o E7, um 6 cilindros de 12 litros, cuja potência poderia chegar aos 454 cavalos, e o E9, um V8 de 16.3 litros, que podia passar dos 600 cavalos. Essas grandes usinas de força e torque continuam a perpetuar a boa fama dos motores diesel da marca. E aí, A CIDADE NO BRASIL Mais ou menos nessa época, a empresa mineira Mendes Júnior, uma das maiores empreiteiras do país, queria ingressar na indústria automotiva motivada pela dificuldade em renovar sua frota de milhares de caminhões. O projeto da empresa, que havia sido aprovado pelo governo, pretendia fabricar milhares de veículos na região metropolitana de Belo Horizonte. Assim, empresas internacionais queriam formar uma parceria com a Mendes Júnior, e fabricantes como a espanhola Pegaso, alemã Man, a finlandesa Sisu e as norte-americanas Navistar e Mac vieram ao país para discutir propostas. Mas infelizmente, o Brasil passava por uma economia muito turbulenta na época, e a empreiteira decidiu adiar seus planos, porém, eles nunca mais foram retomados. Voltando aos Estados Unidos, em 1988 lança a série CH de veículos pesados. Dotado de design moderno e aerodinâmico, ele foi pensado para a economia de combustível, uma bandeira que estava sendo adotada pelas principais fabricantes do país. Em 1990, a Mac foi completamente adquirida pela Renault, e em 1993, o modelo Superliner saia de linha, porém, continua a todo vapor na Austrália. Em 1994, lança o modelo LE, que foi desenvolvido como vocacional para coleta de lixo. Em 1996, surge na Austrália o peso pesado Bigfoot, que foi desenvolvido especialmente para puxar centenas de toneladas dos famosos road trains australianos. Enormes carretas que podem ter até 53 metros e meio de comprimento. O caminhão pode tracionar até 250 toneladas, e vinha com motor Caterpillar de 600 cavalos. Em 1999, lança nos Estados Unidos o modelo Vision, com design arredondado e mais moderno. No ano 2000, a Volvo comprou a divisão de caminhões da Renault, e consequentemente se tornou a dona da Mac. Em 2001, é lançada a série Granite, de caminhões pesados. Em 2003, alguns modelos passaram a ser fabricados na fábrica da Volvo em Dublin, no estado da Virginia. E em 2005, o saia de linha, o série R, que foi fabricado por quase 40 anos, e foi um dos maiores sucessos da empresa. Oh, there you go. Almost had to chain up there. Em 2006, a Mac passa por muitas mudanças, com a introdução da família de motores MP com 6 cilindros, e cilindradas de 11 a 13 litros, que na verdade são de origem Volvo. O MP7 é o Volvo D11, e o MP8 é o Volvo D13. Na linha de caminhões, o Granite foi reestilizado, e lançam o Terra Pro, um cabine avançada para uso vocacional, mas a série L ainda continua em produção. E lançaram o Pinnacle, um modelo tradicional que substituiu o Vision. Em 2009, a sede administrativa da Mac é transferida para Greensboro, no estado da Carolina do Norte, junto com a Volvo. E em 2010, lançam o Titan, um projeto da Mac australiana que era vendido na Oceania desde 1995. E por se tratar de um grande caminhão para a Roadtrain, um novo motor foi desenvolvido, o MP10, um enorme 6 cilindros de 16 litros, que na verdade é um Volvo D16, e pode chegar aos 615 cavalos de potência. Em 2018, lançam um pesado Enden, um modelo de linhas modernas com um projeto que prioriza o conforto do motorista e dotado de adereços aerodinâmicos para economia de combustível. Seus motores a diesel são todos da Mac, que chegam aos 505 cavalos, ainda podendo vir com camis ESX-12N, que é movido ao gás GLP com 400 cavalos. E em 2020, a série MD de caminhões médios é lançada. Eles vêm com motores camis ESB 6.7, que desenvolvem de 220 a 300 cavalos. E agora em 2022, lançaram um modelo LR com motor elétrico. Ele vem equipado com 4 baterias de íon lítio. Ele tem autonomia média de um dia completo de trabalho na coleta de lixo, segmento em que é líder. O Bulldog desse modelo vem pintado de cobre para diferenciar do modelo a diesel. Toda a vida, a Mac fabricou caminhões com um visual que chama muita atenção, e por ser uma empresa norte-americana, é evidente que seus caminhões têm aparecido em filmes. O filme Caminhoneiro Cult Comboio de 1978, que é estrelado por Chris Christopherson, cujo personagem Rubber Duck guia um Mac RS-700, e tem um ornamento de pato no capô em vez do tradicional Bulldog. Ele também aparece no cultuado filme australiano distópico Mad Max 2 A Caçada Continua, estrelado por Mel Gibson, cujo modelo Mac R-600 protagoniza uma das maiores sequências de ação sobre rodas da história do cinema. O caminhão também marca presença no filme animado da Disney Carros, cujo personagem Mac é um superliner que transporta o relâmpago McQueen para as corridas. Então pessoal, conhece algum outro filme onde os caminhões Mac aparecem? Comentem! Se viram ou andaram em um, comentem também! Espero que tenham gostado do vídeo, então deem um like e compartilhem! E eu me despeço ao ronco de um Mac! Até logo e fique com Deus! Tchau! 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 Tchau!